Minha mente vai até você sempre em que eu deito Sua boca, seu corpo, sua bunda, seus peitos Verdade, seu gesto, seu toque, seu cheiro Tudo que você tem bem, nas outras não vejo Perdido em outras bocas, porque a sua eu não tenho Tudo que cê quer saber, eu conto sem medo Detalhes, meus sonhos e até quantos shows tem Tempo é dinheiro, mas sou que com você eu perco Foto ela igual piano, eu deslizo os dedos Ainda vem dizer pra mim que é fácil te esquecer Que é fácil te esquecer Pra mim, pra mim, que é fácil te amo Sei que tu combina com gris, mas eu prefiro sem Tira tudo e joga no chão, e por disso vem Tu gosta dessa vida chique, eu também Tá na tua cara que tu não quer me ver com mais ninguém Eu faço valer a pena Mas acorda o sol pro dia amanhecer Nunca esqueço aquela cena Tua pele suada brilha mais do que esse cart Desligo a televisão, hoje eu vou assistir você Perguntei qual posição, tu me pediu pra escolher Sempre fui disposição, mas tu pagou pra ver Senta, gostosa, faz o que quiser fazer Perdido em outras bocas, porque a sua eu não tenho Tudo que cê quer saber, eu conto sem medo Detalhes, meus sonhos e até quantos shows tem Tempo é dinheiro, mas sou que com você eu perco Foto ela igual piano, eu deslizo os dedos Que ainda vem dizer pra mim, que é fácil te esquecer Que é fácil te esquecer Pra mim, pra mim, que é fácil de amar Eu tentei me enganar, mas é você Te procurei em outros copos Noite atrás de noite Copo atrás de copo Só me diz se vem hoje Nunca mais eu te solto Baby, é mó viagem se você ficar sem nada Eu nem sou de me apaixonar, mas olha pra tu Minha última nem conta finge que nem foi nada Tipo surfista eu deslizo nesse seu corpo novo Seu perfume francês ficou na minha casa Eu lembro, cê me disse, eu não sou só mais um Até se for mentir, cê fala na minha cara Com você nenhuma se roubar Perdido em outras bocas, porque a sua eu não tenho Tudo que cê quer saber, eu conto sem medo Detalhes, meus sonhos e até quantos shows tem Tempo é dinheiro, mas sou que com você eu perco Coloco ela igual piano Eu deslizo os dedos E ainda vem dizer pra mim Que é fácil te esquecer Que é fácil te esquecer Pra mim, pra mim Que é fácil de... Oiga, 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 oiga Obrigado.